Olá! Trouxe a receita de temaki frito de salmão, camarão e cream cheese. Ingredientes. 200 gramas de salmão fresco cortado em cubos pequenos. 200 gramas de camarões médios, limpos e descascados. 150 gramas de cream cheese. 1 pacote de folhas de nori, alga para sushi, uma xícara de arroz japonês. 2 colheres de sopa de vinagre de arroz. 2 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal. Óleo vegetal para fritar. Molho de soja, wasabi e gengibre em conserva para acompanhar. Modo de preparo. 1. Preparo do arroz. Lave o arroz japonês até a água sair clara. Escorra bem. Cozinhe o arroz conforme as instruções da embalagem. Deixe esfriar um pouco. 2. Preparo dos ingredientes. Tempere o salmão com um pouco de sal. Tempere os camarões com sal e pimenta a gosto. Em uma frigideira grelhe os camarões até que fiquem rosados e cozidos. Reserve. 3. Montagem dos temaquis. Coloque uma folha de nori sobre uma esteira de bambu, com o lado mais escuro para baixo. Molhe as mãos com água e espalhe uma camada fina e uniforme de arroz sobre o nori, deixando uma borda de aproximadamente um centímetro sem arroz. 4. Adição dos ingredientes. Coloque uma porção de salmão, alguns camarões grelhados e uma colher de cream cheese ao longo do centro do arroz. 5. Enrolando o temaki. Cuidado, comece a enrolar o temaki usando a esteira de bambu para ajudar a dar forma ao cone. Feche bem as pontas. 6. Fritando o temaki. Em uma panela funda, aqueça óleo vegetal suficiente para cobrir o temaki. Com cuidado, coloque o temaki enrolado na panela e frite até que fique dourado e crocante. Isso deve levar a ficar cerca de 2 a 3 minutos. 7. Finalização. Retire o temaki da panela com uma escomadeira e coloque sobre papel toalha para absorver o excesso de óleo. Repita o processo com os demais temakis. 8. Servindo. Corte cada temaki frito ao meio e sirva imediatamente com molho de soja, wasabi e gengibre em conserva. Aproveite seu temaki frito de salmão, camarão e cream cheese, uma deliciosa variação crocante e saborosa do clássico japonês. Espero que tenha gostado da receita.